Oi gente, tudo bem? Eu sou a Tabata e hoje eu vou mostrar os livros que eu li nos meses de agosto e setembro. Nesses últimos meses eu tenho lido muito pouco, eu não sei o que está acontecendo. A minha média já não é muito alta, eu leio 4 livros por mês. E esses meses eu tenho lido menos que isso. Então eu vou mostrar, vou começar mostrando os livros que eu li em agosto. Eu comecei o mês de agosto lendo o incrível Dama da Meia-Noite, da Cassandra Clare. Eu gostei muito desse livro. Eu li Os Instrumentos Mortais, mas eu não li a série toda. E aqui eu peguei muito, muito, muito spoiler de Os Instrumentos Mortais, mas eu não ligo. Eu gostei muito, muito, muito de Dama da Meia-Noite, mesmo tendo spoiler de Instrumentos Mortais. Uma das coisas que eu gostei muito nesse livro foi O Reino das Fadas. Que em Instrumentos Mortais eu, pelo menos até onde eu li, a gente conhecia bem pouco sobre as fadas. E aqui fala bastante do Reino das Fadas e eu adorei. Gostei muito desse livro, já quero ler o próximo. Depois eu li O Herói Improvável da Sala 13B, da Teresa Totem. Eu adorei esse livro. É um livro muito fofo. Ele fala de toque, que é transtorno obsessivo compulsivo. E ele fala de uma forma muito leve. Mas mesmo assim, é um livro angustiante. Eu fiquei angustiada de ver tudo pelo que o protagonista passava. Problemas pra passar embaixo de soleira de porta. Tem obsessão por números ímpares, números primos. Então ele fazia várias contagens na cabeça dele. É um livro que eu gostei muito, até pelo tema. Porque eu nunca tinha lido nada sobre toque. Ah gente, eu esqueci de falar que tanto O Herói Improvável da Sala 13B, quanto O Dama da Meia-Noite, tem resenha no blog. Eu vou deixar o link embaixo na caixa de descrição pra vocês. Se vocês quiserem dar uma olhadinha lá pra saber mais o que eu achei desses dois livros. Mas eu gostei muito. E o último livro que eu li em agosto foi O Incrível Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Gente, eu não sei nem como falar desse livro. Esse livro é muito bom. Ele não é de terror, mas ele tem uma coisa meio sombria, bem forte aqui. E é um livro incrível. Tem um protagonista também que você vê a transformação do Dorian Gray durante todo o livro. Ele começa como um garoto inocente e ele vai perdendo essa inocência. E vão acontecendo coisas terríveis. E eu gostei muito, muito, muito desse livro. Então, gente, esses foram os livros que eu li em agosto. Se você pensar que O Dama da Meia-Noite é enorme, até que eu li bastante. Agora então eu vou mostrar pra vocês os livros que eu li em setembro. O setembro foi mais tensinho. Eu li bem pouco, bem pouco mesmo. Se você considerar que o primeiro livro que eu li foi bem pequenininho. O primeiro livro que eu li em setembro foi O Discurso Faça a Boa Arte, do Neil Gaiman. Esse, na verdade, é um discurso que o Neil Gaiman fez pros formandos de uma turma de artes da Universidade de Artes da Filadélfia. E ele fala sobre criatividade, sobre você quebrar regras, sobre você pensar de forma inovadora. E você seguir adiante tentando sempre fazer coisas inovadoras e criando e fazendo o que você gosta. Depois eu li o hypadíssimo The Kiss of Deception, da Mari E. Pearson. Eu gostei bastante desse livro. O que eu comecei a ler eu achei que eu não ia gostar, porque eu tava achando um pouco lento. Mas do meio pro final foi quando eu comecei a gostar realmente do livro. Que as coisas foram começando a acontecer mais. Umas cenas que você para e pensa assim, nossa que forte isso, né? Tem uma cena aqui no finalzinho que acontece uma coisa com a protagonista. E eu pensei, nossa que cena forte, sabe? Tipo, tem umas coisas assim que te fazem, te dão uma balançada. E eu gostei bastante. Eu não vou falar muito sobre ele, porque eu quero fazer resenha aqui pro canal. Muito basicamente, ele vai contar a história de uma princesa. Que o pai dela arranja um casamento pra ela, né? De aliança política. E ela foge com a dama de companhia dela. E vai ficar numa... trabalhar como garçonete numa... Não é numa estalagem, mas vai trabalhar como garçonete num bar. Tipo numa pensão, numa estalagem. E aí, duas pessoas vão atrás delas. Uma é o príncipe, que ela fugiu do casamento com ele. E outra é um assassino de um outro reino que vai tentar aproveitar essa fuga dela pra matá-la. E você não sabe quem é o assassino e quem é o príncipe até uma determinada parte do livro. E isso que é muito legal, porque você fica fazendo apostas pra descobrir quem é o assassino, quem é o príncipe. E o último livro que eu li em setembro foi Boa Noite, da Pan Gonçalves. A Pan Gonçalves é booktuber. Ela foi uma das primeiras booktubers que eu conheci. Ela, o Bruno Miranda, quando ele tinha o Minha Estante. E enfim, né? Eu precisava comprar o livro dela, porque ela foi uma incentivadora. O livro dela vai falar sobre uma menina que ela era meio nerdzinha no colégio. E quando ela vai pra faculdade, ela tenta levar a vida de uma outra forma. Pra não ser taxada como a nerd, que só gosta de estudar e tal. E aí ela vai descobrir todo um novo mundo. É um livro que fala de empoderamento feminino, fala de preconceito. Então, gente, esses foram os livros que eu li no mês de setembro. E agora, em outubro, eu espero ler bem mais. É isso pelo vídeo de hoje. Se você gostou, curte pra me ajudar na divulgação do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever pra ver os próximos vídeos. Um beijo pra todo mundo. Tchau!